A polícia militar aqui em Caxias, com serviço de inteligência, conseguiu prender no final de semana o elemento conhecido por Leonardo Conceição Cruz, de 28 anos de idade. Através do rádio patrulha, essa informação foi repassada à central de informações da polícia e se deslocaram até um estabelecimento localizado ali na rua 13 de maio, no centro da cidade de Caxias. As informações que foram repassadas para a guarnição davam conta que estava acontecendo um assalto em um estabelecimento e aí a polícia conseguiu chegar até o Leandro, que estava em posse de um punhal e um simular de arma de fogo aqui na cidade. A outra informação triste que chamou a atenção das pessoas aqui em Caxias no final de semana é que um jovem que trabalhava no Tribunal da Justiça Eleitoral aqui nessa cidade, uma residência em Timon, ele infartou no momento que estava numa partida de futebol participando aqui na cidade, no campo ali da ABB, da Associação Atlética do Banco do Brasil. A polícia civil e militar estiveram no local, mas quando a polícia chegou, o corpo já foi retirado e levado por uma funerária, aliás, que a família autorizou e levaram até a UPA para fazer os procedimentos. Nós não tivemos informações do nome completo da vítima e nem tivemos acesso para gravar lá no campo onde ocorreu este fato. Lamentável é esse servidor da Justiça Eleitoral que faleceu vítima de infarto no final de semana. Portanto, foram essas informações que marcaram esse resumo policial. Com as imagens de Júnior Leite e Roberto Maia para o Jornal da Guanaré. Júnior Leite e Roberto Maia